Paris Filmes apresenta Entre dois mundos A cada três mil anos, as estrelas se alinham, liberando um exército de monstros Isso não vai ser nada bom Além do nosso universo Em algumas horas perderemos a cidade e em algumas semanas o mundo Existe uma irmandade Vamos atacar juntos Que não pode ser quebrada Destrua-os Como você é bonitinho Tá feio de tomar uma surra, parceiro? Jovens Mutantes Ninjas Tartarugas Eles estão de volta mais unidos e mais engraçados Caramba Tem algum golpe que a gente ainda não usou? Só esse aqui As Tartarugas Ninja O Retorno Alguém anotou a placa daquilo que bateu na gente na noite passada? Parecia com a sua mãe, Dom É, só não esquece que ela é sua mãe também, ô cabeção Breve nos cinemas Ah, fala sério A descrição do que a gente ainda não nos vemos aqui nesta e a gente ainda não nos vemos hoje em casa O cura do que a gente ainda não nos vemos aqui? O que é a minha mãe também é sua mãe também? O cura do que a gente ainda não nos vemos aqui nesta e ela é sua mãe também! Obrigado.